E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui essa nova skin aí do Keanu Reeves, ele vestido em uma roupa casual agora, olha só a modelagem de especialização dessa skin, olha só como está bem feita né, a barba dele também, aqui é um nível de procurado alto aqui, mas dá para visualizar aqui a modelagem aqui né, o jogo está original, não tem efeitos gráficos aqui nem em MBS, tá, mas só porque eu quero mostrar mesmo a texturização desse, que ficou muito realista, muito boa mesmo, é ele com a roupa, jaqueta, calça jeans, sapato e mais, ficou muito bom mesmo, então, vou desativar essa polícia aqui só para mostrar para vocês, vou mostrar rapidinho aqui que eu quero mostrar a skin né, eu posso ativar o NB Series aqui para vocês verem né, o NB Series DirectX costumam quebrar aqui a modelagem 3D, mostra uns quadriculados aqui no rosto dele né, o pessoal tem que modelar com base, hoje em dia, ao DirectX né, o pessoal utiliza bastante para ficar bem bonito, se não fica tudo quadrado né, mas sem o DirectX, ele funciona bem né, muita gente também que utiliza o DirectX né, porque precisa de um computador um pouco mais forte, mas está aí ó, mas o, ai skin, eu fiquei impressionado com a texturização como está realista hein, como ficou realista a modelagem. Tá, vou deixar o link dela na descrição do vídeo, para quem se interessar por essa skin né, ficou perfeita tá, Keanu Reeves casual, ficou perfeita mesmo, nível de detalhes, ficou gigante, ó, ele foi colocado a textura dos pelos, da sobrancelha, do bigode né, você vê os modelos 3D adicionado aqui extra, ó, para não ficar somente a texturização, então ó, a barba dele ó, o nível tá alto tá, o link eu vou deixar na descrição aí para vocês poderem estar fazendo o download, e adicionar através do skin selecto aqui ó, tá, vocês podem estar adicionando, através do menu do skin selecto, colocando no mod loader tá, olha a pele dele, beleza então galera, se inscreva no canal aí se você for novo né, agora vocês já vão ter skin do Keanu Reeves aí, casual tá, tá, que é essa skin dele normalmente, o ator normal né, e fica bem legal aí para vocês aí ó, ative o sininho, se você quiser receber mais conteúdos do, do jogo, relacionado aqui a modificação de GTA San Andreas, e deixe seu like aí para o YouTube ver que esse tipo de conteúdo lhe interessa, tá, e é isso aí galera, beleza então, então, fui!